O Brasil vive um grande desafio com a epidemia do novo coronavírus. Tenho certeza que nós, juntos, com o Prodênis e Solidariedade, vamos superar essa crise. Parte fundamental da superação da crise envolve a segurança pública. Segurança pública é feita por profissionais como policiais federais, policiais rodoviários federais, Força Nacional, Polícia Penal Federal, Polícia Penal Estadual, Polícia Civil, Policiais Militares e Bombeiros Militares. Todos esses profissionais têm se dedicado intensamente a servir e proteger a população, com dedicação e com sacrifício. Gravo esse vídeo para simplesmente dizer muito obrigado. Obrigado.